Nosso espaço de arquitetura e design interior, vocês sabem que a gente conta aqui com as ideias Luz Amec, que quinzenalmente participa do programa, para passar dicas especiais. E hoje a Lu veio até o programa para falar sobre tendências de banheiro. Tudo bem? Tudo jóia, Lu. A gente vai falar tendência de banheiro, mas eu fiquei curiosíssimo para saber do seu tour nos restaurantes em São Paulo, tudo isso que você vai conhecer. Você me contou e eu fiquei aguçado. Os restaurantes são um tipo de construção, de edificação, que requer muitos cuidados. Porque são muitas pessoas que usam e uma experiência ruim pode acabar com o restaurante. Muito bem, mas esse é outro programa. A gente vai falar então sobre tendências de banheiro. Quais são as tendências? Você me falou que existem, a princípio, duas. Casas grandes com salas de banho. E apartamentos menores, como a gente até falou no último programa, que é uma tendência também, claro que o banheiro se reduz a isso. Como é que funciona esses dois lados? É, são dois tipos de clientes bem diferentes. Então, assim, numa casa, hoje o banheiro está quase conjugado com o quarto, faz aquela sala de banho. Uma coisa pleópatra. Geralmente o box é bem amplo, com dois chuveiros, mais banheira ou hidromassagem. Tem tudo? Tem tudo. E aí a gente usa também, está sendo usado essa divisão entre quarto e banheiro, uma coisa mais transparente, mais translúcida, justamente para que você tenha essa integração entre banheiro e quarto. A ideia é fazer como na casa, tudo muito integrado, porque é tudo muito bonito e você tem espaço e você quer usufruir do banheiro, do quarto closet. O banheiro deixou de ser aquele espaço que a gente escondia. Agora não. Agora ele já, ele tem os revestimentos, os metais, eles deixam o ambiente muito requintado. Lembrei de uma coisa de anos atrás, você fez uma participação numa amostra aqui, fez um banheiro que eu fiquei encantado. Era black, uma mistura, não era? Ali, aquilo tem anos. Aquilo, aquilo era uma sala de banho. Ah, aquilo era uma sala de banho. Então, quando você começou a falar, eu lembrei, claro, aquilo ali, dá vontade de você ficar sentado lá. É, hoje a gente, quando a pessoa tem essa disponibilidade, que é isso, essa tendência, a gente compartimenta só a área do vaso. E cuida também para que tenha uma boa ventilação para que esses vapores do chuveiro não entrem, por exemplo, no closet, não venham para o quarto. Alguns cuidados. Alguns cuidados básicos para que, para a conservação do quarto, não do banheiro. Tá, mas isso para aquele espaço, para aquela pessoa privilegiada, que não é a maioria. A maioria hoje, e nem sei, né, não é todo mundo que quer, como você diz, uns espaços grandes, mas não tem uma série de coisas. A tendência mesmo são espaços cada vez menores, médio e menores. Como é que fica no menor, onde você tem que deixar aquilo bonito e funcional e, sabe, prático? Aí é que está o segredo, Val, porque, assim, tudo quando é grande é muito mais fácil de ser resolvido. Quando é pequeno, a gente tem que usar de alguns truques, de alguns artifícios que fazem com que o ambiente fique mais aconchegante, dê a sensação de maior amplitude. Então, para isso a gente vale espelhos. Os espelhos são um grande coringa. Eles dão a possibilidade de dar a sensação de amplitude em qualquer ambiente. É o melhor amigo do arquiteto quando quer ampliar. Então, por exemplo, em banheiros muito pequenos, aumentar esse tamanho do espelho faz com que esse banheiro dê a sensação de maior. De maior. Tonalidades claras. Então, às vezes, a pessoa... Não que você não possa usar num banheiro tonalidades escuras, mas quando o ambiente é muito pequeno, priorizar alguma parte. Se você quer colocar algum ambiente escuro, então põe o piso, põe um detalhe, mas, no geral, ele tem que estar mais claro. Valorizar os tons claros. Os tons claros, para que dê essa sensação maior. Outro detalhe bem interessante é o estilo escandinavo. Ele é um estilo que vem já desde... O que é escandinavo? Porque o estilo escandinavo é um estilo mais minimalista, móveis mais retos, limpos. Tendência para o natural, então, a madeira clara, muito branco. Uso do ferro, geralmente... Tudo que amplia. Tudo que amplia. E eles são islinhos. Móveis são islinhos, quer dizer, são bem fininhos, enxutos, sequinhos. No banheiro também está sendo usado isso. Então, aquelas bancadas grandes, com armários, em muitos lugares estão sendo substituídos por uma pia ou uma cuba mais sequinha, sob uma estrutura de ferro, com apenas uma gavetinha ou só nichos, alguma coisa mais seca, mais limpa. Os metais também estão vindo com uma tonalidade diferente. Então, eu tenho o gold, eu tenho o ouro, eu tenho o bronze, eu tenho o negro. E isso faz com que ele seja um atrativo dentro do banheiro também. Então, por exemplo, eu posso fazer um banheiro todo branco e os metais vão ser o ponto de atração. E eu nem vou perceber que estou em um espaço minúsculo. É. Então, assim, outro detalhe que é bem importante num banheiro pequeno é que se tem muitos edifícios hoje para poder ajeitar a planta, alguns banheiros ficam sem ventilação. E aí é colocado o exaustor de teto. Ele precisa ter uma vazão correta. Porque o que acontece? Além dos odores naturais que ficam dentro do banheiro, o banheiro é um lugar propício a mofar. Sim. Então, esse, geralmente a gente coloca dois. Por quê? Porque ele faz com que essa exaustão seja melhor e essa umidade seja retirada. E isso porque está aí sem a ventilação natural, sem a insolação, o banheiro fica propício. Aí acaba ficando, por exemplo, os rejuntos escuros. Influencia numa série de outras coisas. Influencia numa série de outras coisas. Casa pequena, banheiro pequeno é problema. No grande tudo tem solução. Foi isso que eu entendi. Não, tudo tem solução, até no ambiente pequeno. Não, então, mas é o talento vai no pequeno, não é no grande tudo. Mas o pequeno você tem que pensar demais. Tem. Porque tem que funcionar e ser bonito. Se você quiser as duas coisas. No grande por si só, ele já tem uma atmosfera muito boa. É verdade. Mas as regras que valem para o pequeno podem ser aplicadas no grande. Ah, é? Devem ser aplicadas no grande também. Então, se o profissional souber resolver o pequeno, ele vai fazer maravilhas no grande também. Muito bem. E ela sabe resolver os dois. Se você tem um micro banheiro e está te incomodando, cheio de coisa, chama a Luciana. Porque ela presta ativo de assessoria, né? Ela vai lá e reconfigura todo o seu banheiro. Você tem um banheiro lindo e vai ser mais feliz. Porque é o momento que você está com você. E o banheiro mais bonito, ou seja, qualquer lugar da sua casa, né? Que é bonito, que é gostoso, que você aprecia, faz muito bem. É isso? É isso. A gente precisa desse momento. De nos cuidar. E o banheiro faz... É um dos ambientes que nos propicia isso. É, mas assim, uma sala de banho é maravilhosa. Mas um banheiro pequeno, bonitinho, gostoso. Quando você começou a falar o estilo candinavo, tudo claro, tudo limpo, clean. E daí os metais... Eu já comecei a fantasiar na minha cabeça. Já vi um banheiro lindo. Então, não importa muito também. Importa a configuração dele. É. Importa que fique com a cara do cliente. Muito bem. Nós indicamos Luciana Zamek. Lu, obrigado e sucesso no seu trabalho. Obrigada, Val, para todos nós. Transforma seus espaços comerciais e residenciais. Deixe sua casa mais aconchegante e sofisticada, com detalhes que valorizam seu estilo de vida. Luciana Zamek, Estúdio de Arquitetura.